Fala agora a respeito do aeroporto de Três Lagoas, porque quem costuma, gente, viajar de avião e faz a pesquisa de preço antes de decolar, tem notado que aqui em Três Lagoas o preço da passagem é mais caro do que cidades próximas. Dependendo aí do período, sai mais barato você pegar um voo de um aeroporto, mesmo de um outro aeroporto, na verdade, compensa mais você pegar o voo de um aeroporto aqui das cidades vizinhas do que aqui em Três Lagoas, mesmo com as despesas aí do deslocamento de Três Lagoas para outras cidades. Lilian mora em Três Lagoas, mas trabalha em São Paulo, capital. Ela precisa se deslocar frequentemente para a cidade paulista, algo que costuma fazer de avião. As viagens rotineiras acabam gerando um alto custo de investimentos devido ao preço estar mais caro. É um impacto para a empresa para onde eu trabalho, porque como eu faço atendimento ao cliente, eu preciso viajar com uma frequência grande, então a viagem não é opcional, é necessária, e aí o investimento acaba sendo alto por conta dos preços que não são baixos. Tem a questão da gente, às vezes, não conseguir comprar com uma antecedência maior, pela indisponibilidade dos voos, e isso trazer um valor mais alto. E aqui em Três Lagoas o preço já é, normalmente, mais alto do que em outros aeroportos. Ela acredita que algumas mudanças devem ser feitas na logística de voos da cidade e que podem melhorar o custo no bolso do passageiro. Mais disponibilidade de horários, isso faz muita diferença quando a gente precisa fazer uma conexão para outros lugares, por exemplo. Se eu precisar viajar, chegar em Campinas e pegar outros voos, eu dependo de mais horários que aqui a gente não tem. Então, a viagem acaba ficando um pouco mais cara. Eu acredito que a organização do aeroporto é suficiente, então, talvez a questão do horário seja mais importante para mim. Mais opções de companhias aéreas faria com que nós tivéssemos, nós clientes tivéssemos mais opções. Talvez de horários, de campanhas, de promoções que essas empresas geralmente fazem e seria uma vantagem também. As queixas sobre preços de passagens aéreas partindo de Três Lagoas são constantes de passageiros que optam por pegar voos no município. Em muitos casos, o valor cobrado desponta de outros aeroportos regionais. O preço de passagens aéreas partindo de aeroportos de cidades próximas a Três Lagoas, como Arassatuba e Presidente Prudente, estão 45% e 33% mais baratas do que partindo daqui do município. Atualmente, o aeroporto municipal Plínio Alarcon conta com o trajeto de voos diários para o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Em uma pesquisa realizada pela reportagem, os preços das passagens para este trecho, operado pela Azul Linhas Aéreas, fica entre R$ 338 e R$ 748,00, com voos programados para o ano de 2024. Já o voo partindo do aeroporto estadual Dário Guarita, em Arassatuba, pode variar entre R$ 233 e R$ 1.507,00. Por lá, são ofertados entre dois a três voos diários para este mesmo destino. O mesmo trecho partindo do aeroporto estadual Adhemar de Barros, em Presidente Prudente, pode custar entre R$ 287 e R$ 1.136,00. A linha é ofertada entre duas a três vezes ao dia. No período em que há uma maior frequência de viagens dos Três Lagoenses, entre julho e setembro, o preço pode encarecer entre R$ 80,00 e R$ 300,00, dependendo do dia saindo do município. A pesquisa não inclui o valor de voos ida e volta e a bagagem adicional. Segundo o diretor do aeroporto municipal de Três Lagoas, Flávio Tomé, a administração planeja trazer novas companhias para o município com o objetivo de reduzir custos. Olha, nós estamos vendo, tentando conversar com a Azul, com outras companhias, a gente consegue trazer outras companhias aéreas para voar aqui no nosso aeroporto, para ter uma frequência maior. Porque com um voo só por dia, não acaba sendo assim... É difícil a gente trazer um empresário para investir aqui no aeroporto, colocar um quiosque de venda, alguma coisa, por conta disso. Porque ainda é pequeno, a gente teria que ter outros voos. Então nós estamos atrás das companhias, conversando com elas, através do governo do estado, em parceria com o governo do estado, prefeitura. Enquanto Três Lagoas conta com apenas uma companhia aérea e um trecho diário, os outros dois aeroportos mais próximos contam com duas companhias, como é o caso de Arasatuba, e três, como é o caso de Presidente Prudente. A média diária de partidas nestes dois aeroportos varia entre três a cinco decolagens. Em Presidente Prudente, por exemplo, tem voos diretos para cidades na região nordeste. O diretor do aeroporto municipal reconhece que essa maior oferta atrapalha o desempenho de Três Lagoas neste setor e encarece mais as passagens. Esse setor é um setor muito competitivo entre as empresas e elas tentam reduzir custos. A gente, como tem essa proximidade com o estado de São Paulo, com Arasatuba, com São José do Rio Preto, com o Presidente Prudente, que são cidades maiores que nós e tem uma frequência maior de voos, acaba atrapalhando o nosso município. Então, por isso que eu digo, nós estamos buscando, junto ao governo do estado, uma forma de incentivar para ver se consegue trazer outras companhias para cá. Mas é fundamental uma cidade igual Porto e Três Lagoas ter aeroporto. Para melhorar o deslocamento das pessoas, poderem acessar, as pessoas poderem vir a Três Lagoas, como as pessoas daqui poderem ir para outros locais também. Obrigado.